E aí gente, me segue aí no meu canal aí, por favor, aí ó, me ajuda aí a aumentar meu canal, entendeu? Aí ó, quando eu vi muitos vídeos, muitos vídeos do meu canal, me segue no meu canal e no YouTube aí, pra colocar lá no YouTube, muito bom, demais da conta, gente, ó, vou colocar lá, me dá uma curtida aí, e aí ó, por favor, entendeu? E sempre, vou colocar, vou colocar aqui na Aterosa, o Bolsonaro ganhou, gente, o Bolsonaro ganhou agora, eu vou colocar o vídeo no YouTube, sempre, dizendo... Filmar, fresquinho, entendeu? Aí ó, pessoal lá em cima, lá, ó, Olha lá, ó, o povo, polícia vem, mano, tudo, tá muito pesado aqui o bagulho, o negócio, pessoal, tudo aqui, ó. Um monte de gente, ó, Um deles. Tem muita gente aqui na Aterosa. Tem muita gente aqui na Aterosa. Na Aterosa. É! Obrigado. Muito foda. Cheio de gente, que é inalterosa, viu? Fiz uma live, ó. Fiz uma live, ó. Fiz uma live, ó. Vai pro youtuber, viu, youtuber? É, você adora. Arranadinha! Vai por lá! Vai por lá! Não vou. specification. Mar banho! Como é que ficou, mano? Meu Deus! E aí, vai funcionar! 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 E aí, vai funcionar!